Já terminei de pentear meu cabelo Então agora Vamos escovar Agora eu vou fazer meu café da manhã Aqui Já tá pronto agora os meus quatro filhos Agora eu preciso botar em Um suco de laranja Pra mim Aqui Botei um pouquinho Agora eu vou fazer Da minha família Então vamos pra lá Vou fazer um cerealzinho Aqui Um cereal Vamos abrir Vamos ver Agora eu vou acordar meus filhos Aqui Vou dar aqui o café dele Filha, filha Oi mãe Bota a roupa que Sua comida já tá Aí na minha Tá bom mãe Vou lá Vamos lá Depois você vai acordar seu pai Viu Tá bom Vamos Vai Vou botar aqui um pouco Você vai querer o que? Vou querer É Esse suco mesmo Ai meu deus Passei um pouquinho de água Sem querer Vou botar de novo Pronto Pronto Mãe, obrigada É aniversário de seu pai Filha Ele tem que ter acordado o último Agora eu vou acordar seus filhos Acordar primeiro o Pietro Tá Mãe Tá bom filha Pietro, Pietro Oi mãe Oi irmã Vamos acordar Porque já tá na hora de Gente Eu tô precisando Esse vestido Lançado da minha avó Por isso que eu tô com essa casa Entendeu? Na hora de Tomar café Ih pai Adoro Adoro gente Eu adoro Essa comida Gente Mamãe Fui irmão Foi a mamãe que fez Pronto Que isso? Ai Não sou do seu pai Não sou Ai Tô Olha o seu irmão Agora ele Ah Sabelinho Sabelinho Vamos Vamos Seu café a mamãe vai fazer Tá bom Vou sentar Eu já lavei a louça Agora Tá na hora de fazer seu café Filha Tá bom mamãe Vamos lá Vamos lá Deixa eu botar aqui Seu café Você vai querer o que Filha Eu vou querer Um queijo Queijo com ovo Tá E um cereal Tá bom né filho Deixa eu botar aqui no prato Deixa eu botar aqui no prato Querer Depois vai ter um Vamos lá Epa que delícia Vamos ter que aguardar agora O O O Leandro Acordar ele Vão Vamos ver Vão ver Vão ver O Jandri Vão ver Seu pai A gente É que vai ter Uma casa Bem rapidinho Ah Tá bom Filha Fá com sua irmã Tá bom Vamos fazer um ovo Eu quero ovo Não é Vamos pegar aqui a frigideira Fícil Esperar um instante Vou querer cinco Tá bom, filho Não, vou querer três Tá bom Pronto, tá pronto Agora eu tô na hora de colocar em um prato Vou botar aqui no prato pra ir, filho E você vai querer beber o que? Socorro, soco de laranja não Leite Todos os seus irmãos já tomaram café Então, só ver Vou comer o meu mesmo aqui Que mata a fome Quer dizer, não mata, não mata Mas Só para destrair a fome Eu vou trocar de roupa que eu ainda tô de pijama Pronto Vamos lá, eu vou trocar de roupa Filha, não faz barulho Só para eu dormir Tá bom, mamãe Vamos ver Eu vou escolher essa roupa aqui A gente vai se esconder Eu vou me esconder aqui Isso, tá muito mosca Ai, ai, eu vou aqui Vou trocar de roupa Vou descer a roupa aqui Ah, o que que é isso? Parabéns pra você Nessa data querida Muitas felicidades Muitos anos De vida Parabéns pra você Nessa data querida Que Jesus te abençoe E te dê É longa É pique É pique É pique É pique É pique Vamos lá Vamos lá Hora de comer vamos fechar um pouquinho de TV em família Criança está na hora do almoço, vamos almoçar Fica aí com seu pai, que depois ele vai fazer seu almoço Tá bom, não pode comer na sua pele já Tá bom Eu vou querer o que? Eu vou querer carne E eu vou querer dar um peixe Irmã Você vai querer o que filho? Frango, tá bom A gente já comeu muito Né pai Sim, já comemos Já comemos muito Né, bora lá né galera Então vamos lá né gente Vamos lá galera Então Aqui Gente É Ai meu filho É Deixa eu pegar aqui um peixe para você Seu peixe vai queimar, seu peixe vai queimar Ai meu Ai meu Você quer o que? Suco de laranja Suco de laranja Então os dois eu quero é suco de laranja ok? Sim mamãe Sim mamãe Vou botar aqui Vou botar aqui Que lindo Ai ai Tá na hora de dar um monte de vocês comigo Fico filho filho Vem comer seu frango Tô ai mãe, vem ai Vou fazer um monte de praia filho Fico filho 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 Meu pai Com seus Com três anos Tá Chegou muito então Pronto Deixa eu botar seu franguinho pra assar Pronto Tá pronto Já? Já filha Vamos botar aqui Vamos botar aqui Ai deixa eu beber aqui sem querer ver o meu não Vai ficar sem querer Vamos lá assistir minha TV Vamos lá assistir minha TV Botinha de TV Botinha de TV Ai mamãe Vamos lá assistir minha TV Vamos lá assistir minha TV Deixa eu ir com a mãe Vamos lá Vamos lá Vamos lá Crianças eu vou bater diante de vocês Vai ser ovo frito viu Tá bom Não tem problema Não tem problema não mãe Não tem problema não mãe Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema não Não tem problema não Filho pode vir Eu não vou querer beber nada também não mamãe Tá bom Daqui a pouco a hora de dormir É só um ovo então pode comer na sala Pronto Pronto Não tem barras não Vocês já comeram muito hoje É mesmo Mãe Agora tá na hora de dormir crianças Porque já são oito horas Crianças Então vamos lá Crianças Porque São oito horas Gente Então Vamos para o quarto Porque já é o quarto Então vamos lá galera Vamos Vamos lá Eu tenho pijama Vou botar o meu Não Não Então vamos lá gente Bora lá Então Tá na hora de dormir Vamos Aqui Vamos Dorme Dorme aqui Você dorme aqui Você dorme aqui Guarda a touca Você dorme aqui Então você dorme aqui Dorme aqui Então Então gente Esse foi o vídeo Espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram da rotina de hoje Deixe seu like Se inscreva no canal Por favor gente E assim Se você não perder Não pode se inscrever Se não for inscrito Se inscreva Porque vocês vão conseguir Se nenhum e todo Oi Nenhum Oi Oi Médio Se você se inscrever Então um beijo Tchau e fui Que Deus te abençoe Então Tchau